A Assembleia Legislativa chega a Serra Catarinense. Nesta terça e quarta-feira, a cidade de Lages recebe o Alesc Itinerante. Uma oportunidade para a comunidade da região acompanhar de perto o trabalho dos deputados estaduais. As reuniões de comissões e sessões plenárias são abertas ao público e as entidades têm espaço para apresentar seu trabalho e demandas. O Alesc Itinerante ocorre no Centro Serra durante todo o dia. Participe!